Arranca nesta sexta-feira a 33ª edição da Baja Porto Alegre 500 e que serve de jornada de encerramento do Campeonato de Portugal de todo o terreno. A prova conta com a participação da equipa PRK Sport, orientada por Pedro Dias Silva, simultaneamente responsável e piloto da equipa de tomar com o Ford Ranger XR05 e que é navegado por José Janela e que é este ano reforçada na prova do ACP Motorsport pela integração de uma segunda dupla formada pelo austríaco Michael Brown num Mazda CX-5 Proto, acompanhado pelo seu novo ganador, o tomarense Yves Santos. Na passada terça-feira, pilotos e máquinas apresentaram-se à comunicação social na Praça da República numa iniciativa que contou com a presença da Presidenta da Câmara de Tomara, Ana Bela Freitas, e da vereadora Filipe Fernandes. Pedro Dias Silva começaria por dar conta da participação da equipa PRK Sport no Baixa Porto Alegre 500. Estamos aqui hoje com os dois carros e as duas equipas, que sou eu e o José Janela que não está cá, que é o meu navegador, e é o Mike Brown e o Yves Santos, que vamos participar na Baixa 500 Porto Alegre, uma prova do Campeonato do Mundo FIA de Baixa do Campeonato Nacional, onde vão ser discutidos todos os títulos, tanto os do Campeonato do Mundo, como os do Campeonato Nacional, e é a última prova do Campeonato. Nessa parte dos títulos nós estamos inseridos, estamos em segundo lugar, empatados com outro piloto, e todas as decisões vão ser este fim de semana. e estamos aqui, portanto, a mostrar os nossos patrocinadores e também, obviamente, desses fazem parte do município de Tomara, a qual todos foram imprescindíveis para a realização deste campeonato e Tomara não se encontra fora disso, que foi um excelente apoio que tivemos este ano do nosso município. Esta prova vai começar na sexta-feira, em Porto Alegre, portanto é a Baixa 500 Porto Alegre, é uma prova com transmissões televisivas bastante importantes para toda a Europa e para todo o mundo, através dos canais da especialidade, e em Portugal, portanto, através da maioria dos canais televisivos, é em Porto Alegre, é uma prova com, penso que será o 35º ano, 33ª edição, isso mesmo, começa na sexta-feira de manhã com um prólogo de 5 km, esse prólogo vai nos dar a ordem de partida para as classificativas, portanto, o primeiro é o primeiro a sair, o segundo e consecutivamente. Depois tem 90 km da parte da tarde que começam em Nisa e vêm terminar a Porto Alegre, isto na sexta. No sábado é um bocadinho mais comprido, tem o primeiro de 190 e a sair de Porto Alegre e acabar em Porto Alegre, passando por vários concelhos, vimos aqui muito perto, ao Gavião, a Abrantes, o Ulme, passamos aqui nestas zonas todas, sempre em classificativa, e depois da parte da tarde tem mais de 210, portanto, é abaixo a 500, no total são 500 km coronometrados. É uma prova muito rápida, eu já a fiz por 4 vezes, tenho sido muito bem sucedido, com aquele carro no desafio Maza ganhei por 2 vezes, ganhei o evento nacional lá também, a dificuldade é física, portanto, 500 km dentro do carro são muitas horas, em todo o terreno, não é na autoestrada. A mecânica também sofre, tem que saber poupar o carro em alguns sítios, nos sítios mais complicados, que têm mau piso, valas, esse tipo de obstáculos que vamos encontrar, e se chover, os rios, porque estamos no Alentejo, a maioria dos quilómetros são no Alentejo, e facilmente os caldais sobem muito. Espero que isso não aconteça, porque à partida não vamos ter chuva esta semana, mas esse é um dos grandes problemas. De resto, os problemas vamos enfrentar, os normais de uma corrida, é concentração e andar o mais rápido possível. Estes carros são da PRK Sport, são praticamente todos construídos por nós, são protótipos, com motorização diesel, estamos a utilizar ainda motorizações diesel, um resumo muito rápido dos carros, são carros com 1850 kg, tração às 4, 350 cavalos, passa por cima de tudo, sem se notar nada. Esta presença de tumarenses na competição do ACP Motosport é para a autarquia o retomar de alguma forma, de uma tradição do Conselho nos desportos motorizados, que em tempos, como recordava Anabela Freitas, traziam ao Conselho e à cidade o Rally de Portugal. O automobilismo e os desportos motorizados fazem parte daquilo que é a nossa história enquanto tumarenses, porque todos nós gostamos do automobilismo e o Rally Vinho do Porto, na altura Rally Vinho do Porto, tinha uma paragem aqui em Tomar e depois tinha uma classificativa também perto de Tomar, Martinchel, que depois iria terminar mais a solo. E portanto, nós ultimamente, nos últimos anos, temos estado a apoiar o desporto motorizado. E efetivamente, já o ano passado, o Pedro, também na Barra, concorreu com o patrocínio do município de Tomar e tivemos também lá presentes com a carrinha que nós temos, daquelas carrinhas antigas das bibliotecas itinerantes, tivemos presentes também com um posto de turismo avançado. E portanto, é política nossa da Câmara continuar a apoiar estas provas desportivas e os nossos pilotos, que são de renome, quer nacional, quer internacional, bem como estas equipas agora estreantes, penso eu na Barra, que são estreantes, mas que têm já participado em ralis, continuar a apoiar o desporto automóvel, porque é também uma forma de divulgar Tomar. Tomar tem todo o seu património cultural, histórico, todo o seu património material, mas também o desporto motorizado faz parte do nosso património e temos que o apoiar.